Olá pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com você. Eu sou a Débora e eu tenho um canal aqui no YouTube, é o Escrepando. Clica aqui nesse cardzinho que está aparecendo na sua tela e você vai ser direcionado para o meu canal, onde eu faço algumas coisinhas. Amo me divertir com os carimbos da Lili Pop. Tenho aqui duas novidades para vocês. O filtro dos sonhos da Tamir Giroto é mais um set da linha de carimbos da Tami, que está muito fofo. E um kit novo da Lili, que são sentimentos em português. Vamos combinar que quando a gente tem sentimentos em português, fica muito melhor de se trabalhar. Fica muito legal os nossos projetos, são palavras que combinam entre si. Esse filtro dos sonhos que está maravilhoso. Com esses dois sets, eu fiz esse cartão muito fofo, cheio de brilho e ao mesmo tempo bem simples. Está apaixonante, um dia muito especial. Esse cartão já tem destinatário. Espero que a minha amiga goste bastante. Se você quiser saber o passo a passo desse cartão, é só clicar também aqui no card, que você vai ser direcionado para um vídeo lá do meu canal, onde eu ensino o passo a passo. Tudo o que você precisa para fazer um cartãozinho como esse. E é claro, colocar a sua criatividade para funcionar com coisas lindas que a Lili Pop tem para você. Para você acessar a lojinha, vai ter um link aqui no box de informação do vídeo, onde você pode comprar todos os carimbos que você quiser. E se você é uma pessoa indecisa, assim como eu, a sua coleção só vai aumentar. Porque é muita coisa fofa. Ou você pode clicar aqui no card e conhecer o canal da Gabi Roland. Muita coisa legal, muita coisa boa. E também você pode conhecer o canal da Tamire Giroto, Scrapbook by Tami, clicando nesse link que está aqui também. Elas aprontam coisas muito fofas, eu tenho certeza que vocês vão gostar. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Passa lá para conferir o passo a passo do meu cartãozinho. Deixe seu like nesse vídeo. Compartilhe o canal da Lili Pop nas suas redes sociais. Muitas novidades vão vir por aí. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus